Tomei, menino! Ai, mamãe! Ei, é tibulino... É Nankam! Eita, forra doideira, maluquinhos pra dançar. Puxa, fala-me! Eita, barraquinha dos corno Marcos, foi você? Olha só! Pequena! Nunca tomou uma hoje, essa menina Eita, porra, doideira Maluquinha dos corno no Sá Eita, bora, Marcos Cuida, menino! É, Marco Rosel! Genial! Paranobi! Eita, porração! Lá vai eu, ó! Olha que moça do nosso fone labirando Pois a vagão não é só porração Ela vai querer se preparando Faz uma calça e ligação Pagado selecionado Escapado de raça corredor Peça de vaquejada com o Rony Paul E o lobo intercaste, não é? Segura o futuro! Bom, seu menino! E quando começa a peça Os marubolhos e que o vaqueiro Sai no galope Pega, pega, que eu nunca vi Na dança, dançando o meio Esquece que a moça de raça Peça de vaquejada com o Rony Paul E a coxão do nó Eita, eu acho que é graça JN, fio pro fogo, JN! Fala que moça do nosso fone labirando Pois a vagão não é só porração Fala vaqueiro se preparando Faz uma classificação O Giliarte no parrozão Bota na menina pra dançar Giliarte é o cara Vai bota na menina, saco! Eu ENCOURA rio Van desprezas Vai no bênes IQUI Lá saiu no galope Ó o gangu, ó o gangu, deep Com o o jean Assim, hecha! Encuhe seu ragu Páde, saco! Com muita moleque Cachaça e borró Ei, compadre Lopi Bota a galera pra dançar Eles é um balão Aliciado no chinelo Aliciado no chinelo Aliciado no chinelo Aliciado no chinelo Anongulado no chinelo Aliciado no chinelo Aliciado no chinelo ώνuxa Familió Nag 사랑 Tem muita gente balançando no terreiro Botaaina no chão Anongul highway Af separate Chega desse bole-bole, não quero nem nem não, eu quero ver caramba suar Forró não se agapar, sufarneira e cavacar Chega desse bole-bole, não quero ver nem não, eu quero ver forró truau